Fala galerinha, Jack aqui de volta para mais um vídeo para vocês Vamos estar mostrando um pouco da nossa fazendinha Os bichinhos estão tudo aqui, de boa, comendo, bebendo água Tudo normal, nossas vaquinhas novas estão aqui, as novas vaquinhas Estão bem alimentadas, podem ver que estão bem gordinhas O nosso senhor está aqui, e o Juara está lá atrás, que está pastorando Pastorando aqui, ele trouxe até esse porquinho, os outros porcos que eles levaram Para fazer uma limpeza neles, dar um banho e ajeitar Que parece que eles estão querendo vender os porcos, parece que vão vender Eu já peço para vocês deixarem o like, peço para vocês se inscreverem no canal E vamos embora para o vídeo, fazendinha de brinquedo do Jack Vamos lá, ok, já está aqui, bem de boa, tranquilão ali Deixa eu ir lá aqui Ô Juara, ô Juara, quem é que está me chamando ali? É eu, é eu Ô Juara, o que é que tu quer? Rapaz, tu não sabe o que aconteceu Tá, eu não sei mesmo não, conta aí o que foi que aconteceu Apoia as vacas, pulou, lembra daquelas plantações que tu plantou ali? Que era tomate e era, eu acho que alface ou era couve? Ah não, lembro, lembro, nem era alface, nem era couve não, danado Era repolho e uns pezinhos de tomate, né? É, apoia as vacas, fugiu e estão comendo tudo Como é que é a história? As vacas fugiu? Foi, rapaz, eu estava limpando ali o lugar e elas fugiram Ô danado, vamos embora lá, vamos embora lá, minha amostra onde elas estão Vamos, 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 vamos Vamos embora que essa filha da peste está tudo aqui, ó Tudo aqui Ah, vaca, ah Ih, rapaz, é verdade, não é verdade mesmo Vai, vaca, vai Vai, vaca Ah, vai, vai Eita, ela está indo para comer mais ainda e agora o que a gente vai fazer? Não, vamos ter jeito, vai, 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 vai Eita, ai, 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 ai Rapaz, cuidado, rapaz Que eu pisei aqui, está escorregando demais Vamos estar botando ela ali, pessoal Vamos estar botando ela ali Deixa o like aí, pessoal Não se esquece, não Você que está assistindo não deixou o like ainda Você não está querendo fortalecer nosso canal Fortalece aí nosso canal para trazer mais vídeos Ah, vaca Eita Vai dar prejuízo com o meu monte de coisa aqui Não, mas foi muita coisa, né Isso aí vai crescer Vamos estar levando elas ali Ai, raquinha Ai, vaca Vai, vai, vai Ai, vaca Ai, vaca Oxe Tu não quer andar, não? Ai, danada Ai, ai Calma, calma Pode deixar aqui que aqui eu boto elas Vou estar vindo para cá Vai, vaca, vai, vai Vai passar aqui não Vai passar aqui não, vai para lá Ela já está entrando ali Ela já está quase entrando lá Vai Ai, vai É Eu vou botar essa daqui Ai, como vai, Antônio? Ai, ele é assim, ele é assim Ai A rapa, tu derrubou a vaca Escorreguei de novo É que eu estou com o pé machucado Não, deixa o texto Pode deixar comigo Vai, vaca Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai lá Fica aí Fica aí Eu vou marcar essas vacas Vou marcar Vai 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 Vou estar marcando elas Depois do tal Amanhã Amanhã mesmo eu vou marcar essas vacas aí Eu não estou marcada não Vai Vai, danada Vai Entra aí Entra aí Fecha ali, fecha ali Corre para fechar, corre Ai, eu estou com o pé doendo Eu machuquei Ai, ai, ai É que eu machuquei meu pé Ah, deixa o que Vai Vai Deixa o espírito aí Deixa ele vir não Vai Vai Galerinha Jack de volta para mais um vídeo com vocês Aconteceu uma coisa aqui que vocês não vão acreditar Mas antes de eu dizer o que é Quero que vocês deixem o like Se inscrevam no canal para mais vídeos Para assistir mais vídeos como esse É, vocês lembram daquele boi Lá daquele vídeo que nós estava buscando os bois lá no pasto E ele apareceu e brigou com os bois, aquele do chifrão Pois é, nós está aqui agora Nós estava botando umas vaquinhas ali Estava mudando, né Trazendo elas para cá Nós vamos trazer para cá para junto dessas outras Que nós vamos estar alimentando E o boi apareceu ali fora E ele não é marcado E eu acho que ele não tem dono Vamos estar trazendo para cá, para dentro Para estar vendo o que pode estar acontecendo Está vindo aqui com o fazendeiro Ó, as duas vaquinhas estão aqui Ó E ele está ali, ó Vamos estar primeiramente botando elas para lá Nós estamos mudando elas de curral Para depois... Ele é brabo, tá? Ele é muito brabo Tem que cuidar muito com isso Ó, Miser, vá Vá para lá Vamos estar levando elas O fazendeiro é muito corajoso Esse fazendeiro Ó, o cosco, ponta do bicho Meu Deus do céu Vá Vamos estar levando elas Ó, ele está entrando Ó, ele está vindo para cá, ó Eita Eita Olha, ficou aqui Rapaz, que boi bonito é esse Olha isso Menino O nome dele vai ser Matusalém Tem cara de ser velho, ó A bichinha como é bonita Ó, essa daqui, ó Essa aqui está prena As duas, eu acho que está prena, né? Aí a gente vai ter que levar elas para ali Para ficar junto das outras Para ela poder estar se alimentando E também vai ser vacinada, né? Fá um tempinho que ela chegou E estava lá no outro pasto Ó, vamos estar levando aqui Está levando Está levando logo essa para lá E a gente vai buscar as outras Buscar o boi Ó, ela está vindo para cá, ó Nossa, vem comer aqui Umas folhinhas, né? Deixar ela aqui As outras meninitas aqui Não sai do vídeo Fica no vídeo Vai deixando o like Para dar engajamento aí Para nós trazer mais vídeo Que momento o engajamento do canal Está bem fraco Alguém não está deixando o like, né? Ó, nós vamos estar buscando o boi lá Vai, fazendeiro Vai com ela ali É melhor ficar aqui, fazendeiro Ter cuidado Senão ela vai correr para o outro lado Fá a cara dessa aqui, ó Deixa eu tirar o foco, ó Está vendo? Corteirinha aqui, ó Que nós vamos ter que estar ajeitando Essa porteira Para estar botando aqui Eu não sei o que é que eu vou botar aqui Não sei se eu boto as galinhas Não sei se eu... Não sei, eu vou ver Eu vou ver o que é que eu posso estar botando aqui Ó Ela já vai em direção lá na... Lá nas outras coisas aqui, ó Ó, ficou lá junto das outras Que legal Ela vai estar comendo Agora vamos estar buscando o boi Ele está ali Vamos estar dando uma olhada Fazendeiro vai junto com nós Olha É, fazendeiro Vai ter trabalho O bichão está brabo Olha isso aí Meu Deus do céu É melhor nós levar ele lá Para esse outro curral aqui do lado Que pelo menos é fechado E ele não vai poder quebrar com nada Vim para aqui Vai, boi Vai Vai, boi Eu chamo o Tiringa aqui para vir Ajeitar ele Dar uma comida Aí ele vai Ele sabe o caminho já, né Até parece que ia dar aqui já Eita Vai pular a cerca Não, boi Nem aí não Filho da peste Tá aí se lascar todo isso Tu pula essa cerca Vai 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 Eita Vamos botar ele aqui Pera aí, boi Fica aí Fica aí que o pessoal Tá querendo te ver Trancado aqui dentro Vai ficar Eita Meu Deus do céu Tá deixando você trancado aqui Pessoal Quero que vocês Diga aí se vocês gostaram Do nome dele Fala pessoal Fazendo de brinquedo Do Jack de volta aí Para mais um vídeo Já peço para vocês Deixar o like agora Para não esquecer Que vai nos fortalecer muito Peço para vocês Se inscrever no canal Se vocês gostam Do nosso conteúdo Que nós sempre Estamos trazendo aí Tinha dado uma paradinha Mas nós estamos de volta E o like de vocês É que vai fortalecer Para nós não desistir De trazer vídeo Tá bem Hoje nós vamos estar Marcando essas vacas Novas aqui As novas vacas Nós vamos estar Marcando elas Que elas não estão Marcadas Tá vendo E aquelas ali Nós marca depois Porque vocês viram Que elas ontem Estavam ali Estavam comendo tudo O Junho está até Arrumando hoje Está dando uma arrumada Aí nós vamos estar Esperando aqui Seu Afonso Seu Afonso O Juara já está ali Mas seu Afonso Está vindo Oi Juara Oi seu Afonso Tudo bom? Tudo bom meu filho O que a gente vai estar Fazendo hoje aqui Com você mesmo disse A gente vai estar Marcando ali As vacas novas Que chegaram Vamos estar Fazendo a marcação Nelas O J de sempre Da fazenda Ah meu filho Vamos lá Vamos estar vendo Aqui com as vacas Não sei qual é Nessas aqui Não nessas aí não É outras Essas aqui Ah meu filho Tá certo Você pula aí Na frente Que eu vou lá também Vamos Vou botar ainda Aqui com o senhor Vai ser essas aqui Ah meu filho Mas me diga uma coisa Que riff bonito Danado é esse Ah esse aqui É um riff Anto pragas Esse aqui é Chubim Chubim Não é arma de fogo Não Que é chubim Pô rapaz Mas é danado De bonito Gostei do seu riff O pessoal que é inscrito Vocês gostou do riff Do Juara Bonito né Deixa o like Quem gostou Deixa o like É mas vamos Vamos aqui Vamos aqui Vai ser Vai ser essas quatro Aqui hoje Ah meu filho Oxe São bonitas Essas vacas Rapaz Pira por aí Que bichinha Donada de bonita Eu tô até querendo Comprar umas cabeças De vaca Dessa pra mim Pra minha fazenda A pô fazenda Que tava vendendo Mesmo Tô dizendo pro senhor Vou falar com ele Depois Pra tirar uma semente Dessas vacas Maiadas Aí são bonitas Mas vamos Tá aqui Tá vindo aqui É Essa aqui Tava Aqui tá boa Bota ela mais pra ali Né Isso aqui ficou bonito Agora Agora você quer que Eu marque ela Com mais em cima Mais embaixo Dos quatro Dela Não Mas do jeito que o senhor sabe Do jeito que o senhor fez Nessa daqui Vai dar muito bom Do jeito que o senhor fez Não esquenta a cabeça Que o senhor sabe Né Profissional Profissional Faz tempo Trabalho Essa daqui também Eita Mas tá bonita Aqui só a peste Eu acho que essa daqui Tá é Prenha Bichona Bichotona Bonita Agora Aquela tá ali Basta Basta daqui Basta Basta É O senhor é profissional Né O caba sabe fazer Né O trabalho Né O caba sabe Trabalhar Quando tá vindo aqui Agora Eita Bicha Danada Ficou Essa aqui Cadê É Ficou legal Ficou legal Daqui a pouco A gente bota Pra vocês verem Pra vocês ficarem Tudo Vou ficar aqui Que é pra ela não fugir Não foge não Meu filho Não foge não Agora Vai ser Essa daqui É mais bonita Né Ah Por isso que vocês Botou o nome dela Arco-íris Porque o chifre dela É de duas cores Né É Isso mesmo Isso é inteligente Só né É Mas É isso mesmo Sem lorota Sem Vamos marcar Essa aqui Vamos marcar Essa aqui Peraí 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 Eita É Você Rapaz Fala pessoal Fazendinha de brinquedo Do Jack De volta Mais uma vez Aqui Com nossos amigos Eles ferraram Essas vaquinhas Aqui Como você está vendo Nós vamos estar Indo ferrar Aquelas lá De trás Agora Aquelas Tinha fugido Para comer Ali As coisas Lá No cercado Bem ali Deixa eu focar Tá certo Agora Vamos para o vídeo Ora Já está terminada Aqui Viu O que é que você Quer que eu faça agora Ah eu quero Agora Não é nem querer É que a gente vai precisar De marcar aquelas lá Também Aquelas Estão sem marcação Se o senhor puder Acho Mas eu posso Mas antes Me diga uma coisa Você tem notícia De Sete Ureia Ah Sete Ureia Ele está lá Ninguém gacita Está dando uma volta lá Né Ele disse que estava Com muita saudade Do velho oeste De onde ele veio E tal Voltou lá Para o oeste Lá E está por lá Vai passar uma temporada Por lá Ele até mandou um abraço Para os inscritos Foi postado aí No canal Que os inscritos Viu como é que ele está Raspou a cabeça Está Está danado Trabalhando para lá Mas vamos embora ali Vamos embora Marcar ali os bichos Porque se o pessoal Quiser mais coisas aí De Sete Ureia Eles perguntam aí Que a gente responde Saber mais de Sete Ureia Vamos estar marcando ali É Pessoal gostei de Sete Ureia Eu gostei também É um cabra bom Meton É rapaz Sete Ureia é o cabra testado Bicho ele Meia noite É um cabra bom da peste Mas se precisarem De assunto dele É só ir lá Onde a gente postou Sobre ele Perguntar Que a gente posta Mais foto dele Posta mais coisas Ele manda para nós Essas raquinhas Que é para estar marcando É bem essas aí mesmo Porque são fujonas Vai que vai para outra cidade Aí Foge para outra fazenda E dá problema Porque vão querer dizer Que é deles E sendo nossa É verdade É bem verdade mesmo Oh Jor Oh que o senhor quer Não é porque Você vão estar Marcando esses poicos Também Porque esses dois Aqui já podia aproveitar Para marcar também Esse pequeno aqui Ainda não Mas esses aqui Já estão bons Depois a gente Dá uma olhada Então quando a gente Acabar aqui A gente vai dar uma olhada Mas fica aí pessoal Não saia não Vamos ali Está marcando ali Deixa o like Porque eu estou vendo aí Que tem gente que esqueceu De deixar o like Eita parte Passar aqui Rapaz Essas vacas São bonitas Comparte com umas vacas De qualidade Pois é O que eu digo para eles O que eu digo para eles E que fim Levou aquele squake Que estava ali Ah aquele squake Foi capturado Mandamos lá Para outra fazenda Lá Que a gente está Ajeitando Terreno Aí mandamos eles lá Porque lá tem lobo Tem um monte de coisa Aí servir pelo menos De alimento Para os bichos Que é danado Peste do rato Ah pois está Certo Vou marcar essa daqui Espera aí Espera aí Eita A marcação ficou boa O ferro está quente Virado na febre Do rato É assim mesmo que é bom né É rapaz Deixa eu estar vindo aqui Ei Ei Espera aí Espera aí Eita Essa raga está prena Rapaz Eu não sei viu Estava junto com o touro Rafa Uns três meses Mas não sei não Não parei para olhar ainda Na fazenda Porque setoria foi dar uma volta Eu estou tomando de conta Aqui sozinho Meia noite Da meia doentado Aí eu não sei não Vou ter que dar uma olhada Juninho também está trabalhando ali Que só a peste Está ajeitando ali Os peste coisas que a gente plantou Aí velho Está bom Estou perguntando demais Deixa eu ver aqui É Ficou bom viu Agora Vira aí para o povo ver Vai 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 vaquinha Vai 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 para o povo ver Vira 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 Ei Febre do rato Ele não encosta aqui Não está quente o ferro Danado Agora você Vira aí velho Vira 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 Rapaz E se eu te disser que isso daqui não é uma vaca Isso é um boi É um boi Já pensei que é um boi rapaz Poxa Que boi manso é esse Pensei que era uma vaca É porque eu não tenho tempo não Cheguei na fazenda Faz pouco tempo E não dei tempo nem de olhar ainda Ah pô É um boi É manso demais Rapaz Tá bom Muito obrigado É um boi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL